6 de agosto, versículo do dia, leitura no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. E a palavra diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém e graças a Deus. Para vocês que estão conosco agora ou acessando a primeira vez a nossa família, sejam muito bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo, vocês nos ajudem com a divulgação do nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, comentem, compartilhem, nos recomendem, deixe o seu like. É importante para o crescimento da obra de Cristo. Ao término desta mensagem, faça o segundo pedido. Aqui na descrição tem o nosso site, www.portalprontosocorro.com. Conheça a nossa história, o nosso projeto e lhe encorajo a seguir as demais redes sociais. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É a deidade quanto a essência. Cristo é a realização e a plenitude da deidade. E nele, o crente, está completo. Preste atenção. A palavra plenitude no grego, pleroma, tem um significado amplo de acordo com o lexo de William Murphy. Aquilo que preenche, medida cheia, complementação, acabamento, aperfeiçoamento, extensão total, suplemento, abundância e por aí vai. Já no dicionário bíblico, hoje, disse que a plenitude da divindade significa que toda a natureza e os atributos de Deus estão em Cristo. Uau! É impressionante a continuação do versículo. Pois, nos diz que nós, por estarmos nele, recebemos essa plenitude. Não somos mais meramente humanos, somos espíritos, unidos ao Espírito Santo e que recebemos a plenitude de Deus e temos a mente de Cristo. Olha, meu irmão e irmã, para você que está agora sentindo a presença de Cristo como eu, isto não é maravilhoso? Não é só uma teoria ou uma ficção científica? Essa é a realidade sobre a nossa vida. Talvez você queira me perguntar, então, por que ainda vivemos uma vida, na maioria das vezes, que não corresponde a essa realidade? Olha, é simples. Nós não fomos ensinados de que, quando nos unimos a Cristo, recebemos uma nova natureza. Nós morremos e renascemos novas criaturas. Isso foi nos apresentado de maneira teórica, quase lírica e romântica. Por isso, hoje, até parece utopia para nós. Mas, essa é a verdade. Precisamos receber essa verdade e renovarmos nossa maneira de pensar. Se não tivermos uma comunhão diária com a palavra de Deus, seremos apenas como uma mala, que podemos carregar tesouros dentro de si, mas nunca desfrutar deles. Meu irmão, minha irmã, temos a plenitude de Deus em nós. Por isso, posso, por exemplo, amar quem me maltrata, calúnia, fala mal de mim pelas costas. Não é fácil lidar com essa situação, mas eu lhe digo uma coisa no dia de hoje. É Cristo em mim a esperança da glória. Receba essa verdade e viva por meio dela, não por meios humanos. Não viva pelo que você vê ao seu redor. Viva pelo que a palavra diz em nome de Jesus. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. A Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus é Deus e, ao mesmo tempo, homem sem pecado. E como homem fisicamente era semelhante a qualquer outro ser humano, porém sem pecado, sentiu cansaço, fome, frio e sono. Contudo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o que diz em João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele reivindicou com sua deidade quando disse, Eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Os que ouviram declarar isso procuraram matá-lo, porque sabiam o que significava essas palavras. Em outra ocasião afirmou, Em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, Eu sou. João 8, versículo 58. E de novo seus ouvintes tomaram pedras para jogar nele. Por fim, o crucificaram, porque disseram, Porque se fez filho de Deus. João 19, versículo 7. Olha, meu irmão Mirna, O Senhor recebeu adoração como somente correspondia a Deus receber. Os sábios do Oriente já haviam lhe prestado homenagem quando ele era menino. Durante seu ministério público, várias pessoas se lançaram aos seus pés para adorá-lo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos ensinam que somente Deus deve ser adorado. Jesus o foi por ser Deus. Em Romanos 9, versículo 5, acerca dos israelitas é dito, Dos quais é Cristo segunda carne, e qual é sobre todos? Deus, Deus bendito eternamente. Em Tito 2, versículo 13, diz, Acerca do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Olha, meu irmão, minha irmã, fazemos isso aqui diariamente. A Bíblia está cheia de afirmações sobre a deidade do Senhor. O mais incrível é pensar que esse Deus de glória e majestade se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14, receba esta palavra em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Desde a pregação da palavra do seu ministério até a crucificação de nossos pecados, nos dando acesso ao nosso Pai, rompendo o véu. Muito obrigado pela libertação da morte eterna. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Tu és a deidade em nossas vidas, desde ontem e para sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa palavra seja tocada em corações quebrantados, Pai, para a honra e a glória do seu santo nome. Amém e graças a Deus. Receba esta palavra, semeie, compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário em nome de Jesus. Amém.